É só pra dar o clima Ela terminou comigo, faz o meu sair, perdeu Fodeu, fodeu, fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Elas vão provar O problema é grato Maicon Araújo Ebeia, Goiás Para Piranhas Tá ligado? Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Ela terminou comigo, faz o meu sair, perdeu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Já tava nem outra barata, as amigas que querem Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Elas vão provar Tu gostou que tu perdeu Elas vão provar Tu gostou que tu perdeu O problema é grave Maicon Araújo Ebeia Goiás Para Piranhas Tá ligado? Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Ela terminou comigo, faz o meu sair, perdeu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Já tava nem outra barata, as amigas que querem Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Elas vão provar Tu gostou que tu perdeu Elas vão provar Tu gostou que tu perdeu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu